O objetivo do PL 28.112.023 é dar mais segurança aos usuários tanto no ambiente digital quanto na hora dos encontros presenciais. Lin cita, como alguns dos riscos envolvidos no uso plataformas sem fiscalização, a aplicação Golpes, ES e episódios alarmantes Exploração Sexual, Cárcere Privado, Tráfico Pessoas e Violência contra Usuários. O projeto considera como um aplicativo de relacionamento que cujo principal objetivo é facilitar a conexão entre usuários e promover encontros entre eles. O texto, no entanto, não menciona nominalmente nenhuma plataforma como Tinder, Bumble ou Happen. Para justificar a proposta, Luiziane Lin cita uma pesquisa do PowerDate, divulgada em maio 2023, mostrando que cerca de 22 dos brasileiros afirmaram usar ou já usaram aplicativos relacionamento. A maior utilização destes serviços, segundo o deputado, é acompanhada pelo crescimento do número de crimes cometidos através destas plataformas, causando não só perdas financeiras, mas também violência física e psicológica contra os seus utilizadores. Entre as medidas que o projeto pretende implementar, estão verificação da identidade de seus usuários, criação sistemas de detecção e bloqueio atividades falsas, abusivas ou promotoras ilícitos. Caso sejam identificados, devem ser excluídos pelas plataformas, sensibilização dos canais de comunicação para que os usuários possam denunciar condutas indesejadas, abusivas ou criminosas, implementação de medidas educativas sobre segurança e prevenção da criminalidade. Ainda está previsto no texto que em caso de descumprimento das regras, os pedidos estariam sujeitos à advertência, multa e até suspensão temporária das atividades. O projeto ainda precisa tramitar na Câmara dos Deputados.